Oi, pessoal! Uma das perguntas que estão aí, uma pergunta que não quer calar. Por que Tiago Abravanel apertou o botão e decidiu abandonar o Big Brother Brasil? Por quê? Ele não entrou como favorito? Bom, eu vou dizer aqui na minha crônica o que aconteceu na cabeça do Tiago Abravanel. Por que ele tomou essa decisão que surpreendeu a todos. Mas antes, vamos falar algumas coisas a respeito do Tiago Abravanel. Primeiro, ele é um grande ator. Um ator de primeiríssima qualidade. Já fez inúmeras peças de sucesso no teatro. É um artista que canta, que dança, que tem identificação com o humor e que pode fazer qualquer papel na televisão. Pode, inclusive, ser apresentador de reality show, pode ser apresentador de programa de auditório. Ele pode tudo dentro da sua função. Tiago Abravanel, eu acho que como artista, é uma unanimidade. Eu não conheço ninguém que diga assim, ah, não gosto do Tiago Abravanel, ele é muito ruim. Não existe isso. Ele é uma unanimidade. E outra, o Tiago Abravanel também é neto de Silvio Santos, o dono do SBT. E, portanto, considerado por muitos como aquele que poderá, amanhã ou depois, suceder o maior apresentador brasileiro de todos os tempos. Artisticamente, pelo menos. Na questão de condução de empresa, se ele vai ser um bom administrador ou não, aí eu já não sei. Mas, certamente, ele será, no futuro, um dos grandes candidatos à sucessão artística de Silvio Santos. Aliás, um dos recados que o Tiago Abravanel deu durante o reality, durante a participação dele, é que ele não tem toda aquela relação íntima que as pessoas imaginavam com o seu avô. E isso pode ser corrigido. Ô, Silvio, convida o Tiago Abravanel para tomar um café mais vezes. Convida o Tiago Abravanel para conhecer o SBT lá, a sala onde você fica, conhecer tudo, ficar uns dias lá no SBT, participar nos programas lá. Ah, Silvio, você precisa trazer o seu neto mais perto de você. Afinal de contas, ele também é seu herdeiro, Silvio Santos. Mas não enrola, Brito. Fala logo, cara. Por que o Tiago Abravanel saiu do jogo? Calma, pessoal. Calma. É claro que são vários motivos. E a gente não sabe o que passa dentro da cabeça das pessoas. Nem mesmo dentro de um reality show. Porque a cabeça é o único lugar inviolável. É o único lugar em que nenhuma daquelas dezenas, talvez centenas de câmeras que tem dentro do BBB pode chegar. Não dá. Dentro da cabeça, impossível. Pelo menos, por enquanto, isso é impossível. Vai que amanhã, depois, inventa uma câmera. O Boninho lá inventa uma câmera também que filma dentro da cabeça do participante. Bom, aí, meu amigo. Mas isso ainda não acontece. Na minha opinião, o motivo principal é que Tiago Abravanel, com um futuro promissor pela frente indiscutivelmente, não precisava do prêmio de um milhão e meio de reais. E isso faz toda a diferença. Ele é um artista que vale muito mais do que o prêmio que estava sendo disputado por ele. Aliás, o Tiago já deve ter ganhado mais do que um milhão e meio de reais na trajetória até aqui. Em sua carreira. E certamente ganhará ainda mais. Muito mais. Portanto, na minha opinião, o Tiago não gostou do jogo, não entendeu o jogo, não aprendeu como ganhar o jogo e não quis se submeter, por mais tempo, às demandas desgastantes do jogo. E mais, Tiago ficou com medo do desgaste do jogo, para a sua imagem. Porque lá dentro, ele não imaginava a repercussão aqui do lado de fora. É impossível. Eles não recebem informação nenhuma. Eles não assistem televisão. Não chega o jornal na porta da casa do BBB. E ninguém avisa a eles se eles estão jogando bem, se estão jogando mal. Fica tudo por conta do que a cabecinha de cada um está imaginando. E aí o Tiago Abravanel ficou receoso de perder o prêmio, não chegar à final ou indo para a final não vencer, não ser o vencedor. E além de não ganhar o prêmio, desgastar a sua imagem. Foi isso que aconteceu na cabeça do Tiago Abravanel. Por isso, ele preferiu abandonar o Big Brother Brasil. Nessa hora da decisão... Aperta ou não aperta esse botão? Ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque ele não fica dizendo isso para a câmera, né? Isso está acontecendo lá na cachola. Nesse momento, passou pela cabeça do Tiago Abravanel a imagem de muitos outros artistas, como ele, participante de reality shows, que tiveram diferentes consequências para suas vidas pessoais e profissionais. Eu vou citar alguns nomes, mas ele pensou em muito mais gente. Também pensou nesses. Bárbara Paz. Pensou no Supla. Pensou no Théo Becker. Pensou no Dado Dolabella. E, ó, muito mais gente. Pessoas que se deram bem e que se deram mal por ter participado de reality shows. Claro que aí eu estou incluindo a Fazenda também. O mais importante disso tudo, que aconteceu com o Tiago Abravanel, é uma conclusão que vale para a vida da gente. Porque aqui na Crônica, aqui no Lado B, eu procuro mostrar para vocês, a partir de um fato, a partir de um acontecimento, aquilo que a gente pode aprender para nós, para a nossa vida pessoal. Então é o seguinte, pessoal. O dinheiro não é tudo. Eu sei que isso é uma frase antiga e que as pessoas falam isso só para... Ah, não, não, não. Para dar uma desculpa. Não, dinheiro não é tudo. Talvez você ache que faria qualquer coisa por dinheiro. Ainda mais do jeito que está a situação da economia. Mas eu devo te dizer que isso é pura ilusão. E você só vai entender direito o que eu estou falando aqui no momento em que te colocarem uma proposta. E que você tiver que decidir se aceita ou não aceita. Se topa ou não topa. Se passa ou repassa. Vai se acostumando aí, Tiago. Você vai ouvir muito essas expressões assim nos programas lá do SBT que você vai ter que fazer. Mas, se for alguma coisa que bate no seu coração, que bate com o que você pensa, você vai aceitar sem pestanejar. Do contrário. Do contrário. Talvez você diga não, mesmo precisando. Sabe, de repente oferecem para a pessoa 10 mil reais para ir a um determinado lugar. E a pessoa, ao invés de aceitar 10 mil reais para ir no lugar, ela oferece 20 para não ir. Mais ou menos isso, né? Então, eu gostaria que você falasse nos comentários aí. Vale tudo por dinheiro? Você já fez alguma coisa na sua vida que você detestasse? Mas fez porque era pegar ou largar? Faria? Não faria? Conte o seu caso e vamos falar sobre esse assunto aí. Porque eu gosto de saber o que vocês pensam. Sendo assim, gente, Tiago Abravanel não cometeu erro em sair do jogo que vale um milhão e meio de reais para o vencedor. Ele não errou. Ele saiu enquanto é tempo. O juízo foi maior do que a coragem. É claro que ele vai ser muito criticado. Muitas pessoas vão achar, pô, pipocou, não teve, ficou com medo. Claro que vai ter esse tipo de crítica. Porque tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. Não existe unanimidade nas decisões, nas ações que a gente toma. Sempre vai ter gente que concorda e gente que discorda. Agora, imaginem, imaginem ele chegando na casa dele, ligando a televisão para ver o que os fofoqueiros têm a dizer sobre a sua decisão de abandonar o BBB e, de repente, descobrindo a guerra, passando em todos os canais. E ninguém falando em BBB. A vida no confinamento reserva muitas surpresas para aqueles que saem da bolha, de repente. Na época que eu fazia Fazenda, apresentava Fazenda, numa das edições, eu não sei se foi a primeira ou a segunda, não estou lembrado agora, mas o Michael Jackson morreu. E os participantes lá dentro eram talvez as únicas pessoas do mundo que não sabiam que o Michael Jackson tinha morrido. Descobriram só ao sair. Gente, mensagens maravilhosas que vocês me mandam, super fãs! Vânia Valadares diz o seguinte, olha essa frase, presta atenção. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam, se matam entre si. Por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. É uma frase profunda e real. É como eu também vejo, viu, Vânia Valadares? O povo é usado pelos líderes que armam a maior bagunça, a maior confusão e jogam as armas nas mãos da população. André Marques, que não é aquele, ou será que é? Vai saber, André Marques, eu só estou ouvindo todo o nome aqui. Ele diz, sou um grande admirador seu desde hoje em dia. Gosto de ouvir seus comentários. Parabéns, Brito. Continue sempre nos mantendo bem informados. Boa, André! Adorei! Obrigado mesmo. É o que eu pretendo, né? Continuar fazendo essas crônicas aqui no YouTube, que na verdade são a base de um programa. Futuramente, com certeza, vamos ter uma live aqui, semanal, para a gente conversar ao vivo com vocês. E é o meu sonho, o meu sonho. É o meu sonho que vale muito mais do que um milhão e meio de reais. Até que ele seja possível. Cristina Borges. Oi, Brito, você tem que voltar para a TV. Você é competente demais. Mas, Cristina, não faz assim comigo, você me tortura. Muitas pessoas mandam mensagem dizendo que eu devo voltar para a TV. Mas vocês talvez não se dêem conta de que, na realidade, a televisão continua aqui no telefone celular, no teu computador. É uma tela, é uma telinha. Tudo é tela hoje em dia. A televisão está na internet. Não é verdade? Tem muita gente competente na comunicação brasileira, viu, Cristina? Graças a Deus. Não só eu. Tem muita gente competente. E a Noêmia Maria da Cruz fala assim, aonde a gente vai parar com tanta guerra e violência, Brito? Eu acho, Noêmia, que a gente já foi parar. Já foi parar no pior dos mundos com essa guerra. E eu quero até aproveitar essa situação, tudo o que está acontecendo aí, para acrescentar um pensamento. O que eu acho? A guerra vem de uma mente odiosa, não é? O Vladimir Putin. Que não está tendo nenhuma sensibilidade para com o sofrimento humano. Pelo contrário, ele está sendo extremamente cruel. Já há informações aí, elas são ainda, dependem de confirmação, mas já há informações circulando de que milhares de pessoas morreram até o momento, entre soldados e civis. E essa situação que está acontecendo lá na Ucrânia é o ápice, é o ápice da era do ódio, do ódio virtual, que se transforma em ódio físico. Sim, quando as pessoas vão para as redes sociais desferir ofensas e mentiras livremente, destilar esse ódio todo, abre-se um portal para o ódio virtual se transformar em ódio real, físico, concreto, que explode na vida de todo mundo. Em todos os lugares, em todas as tribos, em todos os níveis. Olha, até no futebol, vocês devem ter reparado nesses últimos dias aí, estamos voltando à idade da pedra. Mas eu não estou satisfeito com isso. Eu estou muito triste com isso e acho que vocês também, não é? A gente deveria estar andando para frente, estar melhorando o mundo, fazendo com que toda essa tecnologia servisse para nos proteger e nos fazer avançar pacificamente com destino ao sucesso, à felicidade. No entanto, tem acontecido o contrário. Aguardo as mensagens de vocês. Lado B, a notícia com Brito Júnior volta a qualquer momento. Tchau. Tchau. Tchau.